E aí, people! Pedológica do Me Salva! Como é que estamos? Tranquilito? Aqui, professor Chuchu, para essa primeira parte deste estudo guiado e a temática solos. Exatamente, Chuchuzinho! Vamos trabalhar com solos. Começando aí, então, com a formação dos solos. Vamos dar uma subidinha? Bora dar uma subidinha! Aê! Formação dos solos. Beleza. Quando a gente está trabalhando com essa lógica de formação dos solos, vale ressaltar o seguinte. A gente está pensando num processo também chamado de... Pedogênese. Então, pedogênese, basicamente, é a mesma coisa que formação dos solos. Ok? Então, encontrando uma questão lá da prova. Ah, pedogênese acontece de forma intensa. Opa! Pedogênese, formação dos solos. Show! O que a gente entende como solos? Basicamente, a ideia é de que os solos, eles são a camada intemperizada na superfície do planeta. Então, a gente tem a crosta terrestre, que é a camada mais superficial. Tu é aluno do missal, tu está ligado plenamente o que é crosta terrestre, ou também chamada de litosfera. E essa parte superior da crosta, que está em contato com a atmosfera, ela vai acabar sofrendo o intemperismo, que a gente vai falar o que é. Essa camada intemperizada é o que a gente vai chamar de solo, camada intemperizada. Detalhezinho. O solo é formado por diferentes elementos. Nós temos aí, formando os solos, os minerais, formação mineral. Diferentes minerais aí, formando cerca de 45, 46% dos solos é de composição mineral. A gente tem água, tem água no solo? Tem, sim senhor! O que mais que tem? Tem ar? Tem ar no solo? Tem ar, sim senhor! Tem ar também, né? Água, ar, algo em torno de 25% da composição do solo para cada um. E um outro elemento que vai aparecer nas camadas mais superficiais do solo é matéria orgânica. Ah, mas isso é um padrão, isso tem em todos os solos. Não, não é em todos os solos não, Chuchu. Depende. Alguns solos têm uma composição mineralógica maior, outros solos têm mais ou menos matéria orgânica. Isso varia, tá? Bom, te liga nisso, tá? Isso vai... Desculpa. Tem uma certa variação. Aí o que acontece? Nessa lógica, a gente começa a pensar, tá, beleza, solo é isso, essa camada superior da crosta intemperizada, tem uma composição mais ou menos, né, com base nesses quatro elementos aqui. Mas o que que compõe, o que que gera essa pedogênese? Quais fatores influenciam no intemperismo? Tá? Olha aqui, ó, intemperismo. E aí eu só quero fazer uma observação antes, né, alguns termos mais técnicos mesmo. A gente pode falar em intemperismo ou chamar de meteorização. Meteorização do solo, praticamente é o quê? É a mesma coisa que intemperismo. Ai, mas Chuchu, o que que é intemperismo, homem de Deus? Queridos, lembrem, quando a gente tá falando do intemperismo, ele basicamente é uma das etapas do processo de erosão. A erosão, o processo erosivo, envolve três momentos, três processos. Desgaste, transporte e deposição. O desgaste é a desestruturação, é a quebra, a dissolução da estrutura rochosa. É, esse desgaste gera sedimentos. Esses sedimentos vão ser transportados pelos agentes erosivos. Então, a água da chuva é um agente erosivo? É. Vento, ondas, angeleiras, o próprio homem. Então a gente tem o quê? Geração de sedimentos nessa primeira etapa. Ok. Os sedimentos vão ser transportados. Ok. Pelos agentes erosivos. E esses sedimentos, eles vão acabar se depositando em algum lugar. Deposição. Esses três etapas aqui compõem o que a gente vai chamar de erosão. Entretanto, muito cuidado aqui. Por quê? O intemperismo ou a meteorização, basicamente é a primeira etapa da erosão. Ou seja, quando a gente está falando de intemperismo ou meteorização do solo, a gente está falando do processo de desgaste. É o início. É o que vai gerar os sedimentos. E que depois podem ou não ser transportados, né? E depois, depois são. Então, intemperismo é sinônimo de erosão? Não, não, não. Já diria Emerson Hauss. Não, 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 não. Intemperismo é a primeira fase, o primeiro processo dentro de algo mais complexo que é a erosão. Show de bola? Tá. E o que interfere nesse intemperismo, nessa meteorização? Nós temos aí a questão clima, né? A questão dentro das questões climáticas aí, a chuva, né? A variação de temperatura, se é mais quente, se é mais frio, se chove mais, se chove menos. Isso tudo inflói, tá? Vai acabar interferindo na questão... Deixa eu pegar uma outra caneta aqui. Não, eu peguei a caneta errada. Não é o momento para não ter a caneta certa aqui. Agora sim. Ó, agora... Ó, falhou, falhou! Pera aí que eu vou mudar um jeito aqui. Não se preocupa. Chuchu, então a gente tá pensando o quê? A questão climática com temperatura, agora sim, e chuva influenciando na meteorização, a gente tem a questão do relevo também, né? E aí, questão de influência na drenagem, o relevo vai tornar a drenagem mais intensa, menos intensa, dá uma olhadinha nessa imagem aqui do lado que eu coloquei. Olha só o que eu tô falando. Diferentes formas de relevo, né? Eu tenho aqui, digamos, uma área mais elevada, com um topo mais aplanado. Eu tenho aqui uma depressão, né? Aqui um pico, né? Com uma altitude e um formato mais pontiagudo. E o que eu quero que vocês reparem? Nessa lógica, tá chovendo. Ó o pingolão d'água aqui. Tá chovendo, de boas. A água da chuva que tá caindo aqui em cima, ela vai acabar tendo alguns caminhos. Que caminhos são esses? Ela pode seguir num processo de escoamento, tá? Nas laterais. Beleza. Ou ela pode fazer o quê? Ela pode infiltrar. Vou fazer aqui, ó. Essa aqui que tá meio numa curvinha aqui, ó. Tá meio tortinha. É a água infiltrando. Ela tá percolando. Ela tá penetrando no solo. Claro, se o solo for permeável. Essa flechinha reta, vamos dizer que é o escoamento. Deixa eu falar um pouquinho disso depois, tá? Então, aqui, ó. A água escoa. Aqui a água escoa. E aqui a água infiltra. Né? A água infiltrando aqui, infiltrando aqui, infiltrando aqui. O que a gente tá percebendo? Nessa região, na parte superior aqui desse morro, vamos colocar no número 1, eu tô pensando que eu tenho uma melhor infiltração. Não é? E como eu tenho uma melhor infiltração, isso vai acabar favorecendo o intemperismo e o desenvolvimento do solo. Então, percebe que essa camada mais avermelhada aqui já é um solo. Eu tenho uma profundidade maior do solo. Essa parte marrom já é a rocha. É a estrutura rochosa. Não é o ritmo da rocha. Ai, 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 ai. Não é esse a rocha. É a estrutura rochosa. E o que eu tenho aqui em vermelhinho já é o solo intemperizado. Então, repara, como a água infiltrou com maior facilidade aqui, eu acabei favorecendo o intemperismo. Um solo mais desenvolvido. Repara aqui, ó. Nessa parte 2, o que é que eu tenho? Uma convergência da água no fundo desse vale, ó. Percebeu? A água desce por aqui, desce por aqui, se acumula, e ela vai infiltrando, ela vai percolando. A formação do solo é favorecida. Aqui, nesse ponto 3, mesma coisa. Agora, olha aqui no ponto 4, em cima desse outro molde. Olha como o relevo influenciou. Repara aqui, ó. No ponto 4, a gente vai ter um escoamento mais intenso, um escoamento superficial mais intenso. E isso acaba, né, um escoamento superficial mais intenso, acaba favorecendo a remoção de sedimentos. Os sedimentos vão ser levados pra onde? Aqui pra baixo, pro 2, pro 3. Vão acabar se depositando. Então, repara como o solo aqui, ele não é tão profundo, ó. Repara como em 2 e 3, o solo é mais profundo. Percebeu a diferença? Influência do relevo na pedogênese. Depois a gente tem a questão da fauna e da flora, interferem também, né? A gente tem a questão da rocha parental, que é essa aqui, ó. É a estrutura rochosa. A rocha matriz que ela vai ser, ela vai ter diferentes graus de resistência, dependendo da sua formação, e, claro, o tempo de exposição dessa rocha ao intemperismo. Beleza? Bom, vamos aprofundar um pouquinho isso? Vamos lá. Vamos dar outra subidinha. Opa, pá! Foi? Tá aí. Ó, limpadinho aqui. Intemperismo. Show de bola. A gente tem dois tipos de intemperismo, tá, Chuchu? O intemperismo, que a gente vai chamar de intemperismo físico, tá? E esse intemperismo físico, então, ele vai envolver, basicamente, eu peguei os mais importantes, três processos básicos, que são a termoclastia, a crioclastia, e a bioclastia. Bom, mas vamos lá. Como é que isso funciona? Temos aqui, uma rocha, isso aqui é, isso aqui é uma rocha. rocha, a rocha parental, a rocha matriz, não sei. E aí, vamos trabalhar primeiro com a termoclastia, certo? Como é que funciona isso? Termo, olha termo, termo, temperatura. E aí, imagina que durante o dia, eu tenho uma grande incidência solar, nessa região aqui. O sol, batendo, eu vou pegar a caneta amarela, como se fosse o sol, incidindo muito forte, esquentando essa rocha. O que ela vai fazer? A tendência dela é dilatar. Um metal, quando aquece, ele dilata. Uma estrutura rochosa, quando aquece, ela dilata. Só que uma dilatação milimétrica, creque, dilatou. Tu nem viu, mas ela dilatou. À noite, e aí vamos pegar a caneta azul, à noite, a temperatura baixou. E essa rocha, ela no frio contrai. Ela dilatou, contraiu. Dilatou, contraiu. E no que ela vai dilatando, contraindo, e aí eu vou tentar fazer o esquema aqui, vamos ver se eu planejei certo. A gente vai começar a ter o quê? A gente começa a ter a formação de micro-fissuras nessa estrutura rochosa. Tá? Micro-fissuras nessa estrutura rochosa. Vamos fazer uma micro-fissura um pouquinho maior. Digamos que essa aqui já está há mais tempo, há alguns centenas de milhões de anos. Essas micro-fissuras foram se abrindo. Cada vez mais, cada vez que a rocha dilatava pelo calor, essas micro-fissuras iam se alargando, ela contraia, dilatava, contraia, dilatava. Termoclastia. Aí, imagina o seguinte, certo? Beleza, termoclastia. Crioclastia. Crioclastia. Imagina que nessa situação, um dia lá qualquer, choveu. 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 E inundou isso aqui, ó, com água. Botou, choveu, e aqui ficou com água nessas fissuras aqui. Precheu com água. Quando a temperatura cai muito, se tiver uma temperatura próxima a zero, abaixo de zero, essa água, ela vai congelar. E aí, tu tá ligado, tu já estudou isso em física, que quando a água congela, tu vai congelar, acho que física ou química, né? Tu vai acabar tendo o congelamento das ligações iônicas, né? Das moléculas da água e ela vai fazer o quê? Essa água, no congelar, ela aumenta de volume. E no que ela aumentou de volume, ela vai pressionar as paredes dessa fissura. Mas e é uma pressão piquititita! Mas de tão piquititinha, ela vai ao longo de centenas e milhares de anos criando um aumento dessa estrutura fissural. Isso é crioclastia. Isso deve ao aumento do volume da água ao congelar dentro de uma estrutura rochosa. Tá? Mas passou o tempo, tal, muita coisa aconteceu, a vida seguiu, poeira se acumulou aqui dentro, se misturou com a água, foi juntando poeira aqui, pararam, pararam, e de repente, não mais que de repente, bateu um vento e esse vento carregou uma sementinha, uma pequena sementinha. Olha a sementinha ali! Oi, sementinha! E a sementinha foi sendo carregada pelo vento e ela caiu aqui dentro, ó. Aqui dentro. Tá ali ela. O que vai começar a acontecer? Essa sementinha, ela vai começar a formar uma vegetação de pequeno porte, uma vegetação um líquen, um musgo, uma vegetação pioneira. E à medida que essa vegetação vai se desenvolvendo, a raiz dela vai se aprofundando. Até que ela vai formar uma graminha. Uma graminha. Essa graminha, ela tem uma raiz um pouquinho maior. Aí, essa graminha vai dar origem fazer aqui a um pequeno arbusto. E aí, esse pequeno arbusto já tem uma raiz de arbusto mais feio. Jesus! Esse arbusto já tem uma raiz maior. E quanto maior é a raiz dessa vegetação, mais pressão ela faz, a raiz faz nas paredes dessa fissura, alargando ainda mais. Isso a gente vai chamar de bioclastia. todos esses três elementos compõem o intemperismo físico. Certo? Agora, além do intemperismo físico, a gente tem o intemperismo químico também. Então, pra ti que aluno me salva, aqui tu vai lembrar de quem? Do Arthur. Aqui tu vai lembrar de quem? Da Flavitas. Então, a gente tem o intemperismo físico ou arturístico e o intemperismo químico ou flavístico. Certo? Tá, peraí, peraí. Aqui a água também está tendo uma ação de meteorização do solo. Sim. Através do que? Através da dissolução, através da hidrólise, da carbonatação, da oxidação, enfim. Então, imagina o seguinte, o intemperismo químico, a gente vai ter ação da água da chuva e eu quero que tu lembre, Chuchu, que basicamente água da chuva normal é uma mistura de água com gás carbônico presente na atmosfera e, portanto, essa chuva que cai, olha aí, mais pingolão da água, essa chuva que cai, ela já tem um certo teor de acidez. Lembra que isso aqui vai gerar um ácido carbônico. não é o que a gente tradicionalmente chama de chuva ácida. A chuva ácida tem um teor de acidez maior do que a chuva normal, mas a chuva normal, ela já tem um certo, já tem um pH mais baixo, então já tem um certo teor de acidez. E à medida que essa água da chuva vai se acumulando sobre a estrutura rochosa, ela vai gerando uma série de alterações químicas, que nem a dissolução, que nem a hidrólise, e isso vai diluindo a estrutura rochosa. Então, essa chuva normal, ela já é, ela já acaba promovendo o intemperismo químico. Se eu tenho uma acidez maior da chuva, a tendência é ampliar a ação do intemperismo químico. Show? Lembrando, áreas mais chuvosas tendem a ter um predomínio do intemperismo químico. Áreas mais secas tendem a ter a ação do intemperismo físico predominando. Certo? Então, lembra disso aqui. Vamos adiante? Vamos lá? Bom, seguindo esse nosso primeiro pomodoro aqui do nosso estudo dirigido, vamos falar um pouquinho de horizontes do solo e quando a gente está trabalhando com horizontes do solo, opa, subi demais, a gente tem que entender que os solos ou a pedogênese, a formação dos solos e a pedogênese ela é lenta, é um processo gradual. O que que essa imagem está te mostrando? Um perfil de solo. Imagina que isso aqui é em profundidade, tá? Aqui eu tenho a superfície em contato com a atmosfera e aqui eu tenho uma rocha em profundidade, o R, rocha matriz ou rocha parental. Começou o intemperismo está acontecendo aonde? Na parte em contato com a atmosfera. As microfissuras formadas pela termoclastia, brioclastia, sei lá, bioclastia, vamos colocar uma vegetação aqui, vamos colocar uma vegetaçãozinha aqui, líquens, musgos, aquela coisa toda. Certo? Líquens e musgos e aquela coisa toda. E vai ajudando, vai criando essa feição aqui, vai ajudando nessas fissuras. Tem o intemperismo químico aqui, se é uma região chuvosa, mas tem o intemperismo químico também. Acontece que com o passar do tempo, o que que vai acontecer? A gente vai ter um processo, imagina isso como uma evolução, tá? Tu tem isso aqui. Repara, eu tenho uma vegetação mais intensa, portanto, eu já tive uma ajuda maior no processo de intemperismo. Repara que eu tive mais água infiltrando, a água da chuva ela vai cair aqui, ela vai infiltrar e vai acabar gerando um intemperismo nessas camadas mais profundas, um intemperismo químico nessas camadas mais profundas. E eu já começo a ter diferentes horizontes. Eu tenho um horizonte, vamos pegar um aqui, eu tenho um horizonte O, o horizonte O ou Serra Pilheira, tá? Basicamente, é só matéria orgânica, essa parte mais superficial, certo? Essa matéria orgânica tem uma origem animal ou vegetal. Aí eu já começo a encontrar um horizonte A, o horizonte A é o horizonte mineralógico, tá? Aqui nesse horizonte A a gente tem basicamente, tá? Bastante matéria orgânica, tem matéria orgânica, certo? Essa matéria orgânica ela já está decomposta, e nessa camada, nesse horizonte abaixo do O, no horizonte A, essa matéria orgânica ela pode ser chamada de húmus, certo? Beleza? Aqui, Chuchu, essa composição mineralógica é o que sobrou ou da rocha matriz, ou rocha parental, ou veio de outro lugar, pode ter vindo acumulado aqui de uma área mais elevada e se acumulou aqui, pode ser, certo? E logo abaixo a rocha matriz já aparece, começando a sofrer o seu processo de intemperismo, show! Mais um pouco no tempo, passando algumas centenas de milhares de anos, o que que eu posso ter? Um terceiro estágio. Repara que o terceiro estágio sente isso como uma evolução. Repara que eu já tenho uma vegetação de maior porte, arbustiva, arbórea, raiz mais profundas, olha como aquele horizonte A já foi mais intemperizado, olha aqui como é que está se mostrando. Daí eu tenho um horizonte B em profundidade, o horizonte B é um subsolo. aqui o que que eu vou encontrar? Argila, eu vou encontrar grãos do tamanho de areia, eu vou encontrar matéria orgânica, tem matéria orgânica também, em menor quantidade, sim, mas tem, tem, tá? e eu vou ter o horizonte C lá em profundidade, olha como a água vai infiltrando, a água da chuva, ela vai infiltrando, vai percolando e o intemperismo químico começa a acontecer lá em profundidade, sacou? Beleza, olha assim o horizonte C, horizonte de rocha pouco alterada, é o que a gente vai chamar de alterita, aqui a gente vai encontrar sedimentos mais grosseiros na base e mais finos, mais intemperizados na parte superior do horizonte C, sacou? Então, essa é uma tendência, daqui a centenas de milhões de anos a gente vai ter um horizonte C ainda mais profundo, sacou a evolução? Beleza? Então tá, esses são os perfis de solo, três perfis de solo, cada um com seus horizontes, mas a gente vai voltar para isso aqui, calma, vem para cá, para a gente terminar nosso primeiro estágio da nossa aula, tá bom? Alguns termos importantes que eu quero que vocês se liguem quando a gente está trabalhando com pedogênese e formação de solos. A gente pode falar em litossolos e latossolos. O que nós entendemos com um litossolo? Um litossolo é um solo mais raso, um solo pouco profundo. Um latossolo ele é um solo muito profundo. Certo? Bom, eu já posso pensar em idade. Um litossolo, ele tende a ser um solo mais novo, um solo pouco intemperizado, uma região mais recente ou que sofre mais com o intemperismo físico, que não tem o mesmo poder de destruição. Um latossolo, ou ele é mais antigo, ou ele sofre mais com o intemperismo químico, que tem o poder de destruição mais intenso. certo? Bem aqui para cima. Ó, qual que seria o nosso exemplo de litossolo e de latossolo? Litossolo, solo raso. Latossolo, solo profundo. Então eu posso dizer que o meu litossolo é esse aqui. Opa, eu vou tirar esse aqui do meio, tá? Para não me atrapalhar. Litossolo. É esse aqui, é um solo. rasinho, um centímetro de formação e o meu latossolo é esse aqui. Né? Olha a profundidade dele. Centímetros de profundidade. Litossolo e latossolo. Posso? Posso dizer, posso dizer. Vem para cá. Mais uns termos aqui importantes. A gente pode falar, né, em relação ao grau de desenvolvimento do solo. Ele pode ser chamado de azonal, intrazonal ou zonal. O que que seria um solo azonal? Solo azonal é aquele solo pouco desenvolvido. Certo? Eu posso dizer que é um solo jovem. É um solo novinho. Ah, o novinho! Ai, 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 safado. O que que é um solo zonal? Solo zonal é um solo bem desenvolvido. Certo? Solo bem desenvolvido. Um solo velho, um solo maduro. Eu seria um solo zonal? Solo maduro, né? Sei lá, quem que é o mais novo dos professores do Missalva? Não sei. Ah, tem uma galera que é... O Daré, por exemplo, né, também da geografia, já é um solo azonal, pouco desenvolvido, ele é mais jovem, né? E o que que é um solo intrazonal? O solo intrazonal, ele é parcialmente desenvolvido. Certo? Voltamos pra cá. Chuchu, qual que seria o nosso exemplo de um solo azonal? Pouco desenvolvido. Solo azonal? Ah, sem sombra de dúvida, eu posso dizer que esse aqui é um solo azonal. solo azonal. Ele é um solo jovem, solo jovem, como ele tá começando ali, o temperismo tá ali, só na superfície. Esse aqui já seria um solo zonal, solo maduro, já bem desenvolvido, bem temperizado. Massa? De buenacho? Haha! Então vamos lá, vamos terminar aqui com o seguinte, em relação à origem dos solos, outros três termos importantes. Nós temos que a gente vai chamar de um solo eluvial, um solo eluvial a gente pode chamar de um solo autóctone, certo? O que é um solo autóctone? Ele vai se formar acima da rocha matriz, por exemplo, esse solo que tá se formando aqui, ó, ele tá se formando acima da rocha matriz, ele é um solo autóctone, certo? Beleza? Então olha só, eu tenho aqui uma estrutura rochosa, vamos colocar aqui, ó, essa parte aqui é o substrato rochoso, a rocha aparental, a rocha matriz, tá aqui a rocha, a rocha, ai, 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 a rocha, tá aqui a rocha, a água da chuva ela tá percolando, a água da chuva tá caindo aqui em cima, pingolão da água, ela tá infiltrando, e aqui eu tenho um intemperismo acontecendo, a magia tá acontecendo aqui em cima, tá? intemperização. Essa água que infiltra, ela tá gerando um solo aqui, vou trazer pra cá, nessa lógica. Esse solo que tá se formando em cima da rocha, ele vai ser um solo eluvial. Show de bola? Ele é um solo eluvial, tá? Bom, agora, uma parte dessa água da chuva vai fazer o quê? Uma parte dessa água da chuva, ela vai descer, carregando alguns sedimentos. Alguns desses sedimentos, eles vão ser deposistados aqui, ó, nas bases desse morro. Aqui eu vou ter um, isso aqui, é um depósito de material transportado ao longo das vertentes, tá? por efeito da gravidade. Então, a gravidade puxou a água da chuva que puxou os sedimentos. Tá? Vamos colocar aqui, ó, vamos colocar alguns sedimentos aqui descendo. Certo? Desceu. Esse solo que tá se formando nessa área de deposição é o que a gente vai chamar de um solo coluvial. Um solo coluvial, ele é chamado de, ele também é considerado, não é autóctone, ele é alóctone. Ele se formou distante da área de origem, certo? Por uma deposição de sedimentos. Tá aí um solo aluvial. O que que é um solo aluvial? Ele tá ligado à dinâmica fluvial. Imagina que choveu muito. A água desse rio transbordou. No que ela transbordou e depois voltou ao nível normal, ela depositou sedimentos aqui, ó. Os solos na margem de um rio tradicionalmente são solos aluviais. Também podem ser considerados solos alóctones. Mas esse solo aqui, ó, aluvial, ele tá ligado à dinâmica dos rios a uma dinâmica fluvial. Isso é comum aonde? Lá nas várzeas amazônicas. Um solo típico das várzeas amazônicas. Tá? Tu vai encontrar isso em qualquer margem, solo aluvial em qualquer margem de rio? Muito provavelmente. Tá? Solos coluviais em encostas de morro. Solos aluviais acima da rocha matriz. Show? Matamos a pau? Então te encontro daqui a pouquinho no segundo Pomodoro. Beijo! Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.